A gente começa essa edição mostrando que a Polícia Civil deflagrou hoje uma operação que apura desvios de dinheiro público e corrupção no Detran de Goiás. A ação acontece também em São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Estão sendo cumpridos mais de 60 mandados de prisão e busca e apreensão. São mais de 200 policiais civis e peritos envolvidos na operação. Mais informações sobre o cumprimento desses mandatos você confere ainda nessa edição.